E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o PodBet número 70. E hoje eu tô aqui com o Davi, Davi que é de Maceió, torcedor do CRB. Vamos bater um papo aqui com ele, falar sobre as apostas, falar sobre a vida. E antes de iniciar o bate-papo, antes de conversar com o Davi, apresentar ele a vocês, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, o Aposta Ganha, que tá chegando junto para fortalecer esse programa aqui. Estamos fazendo ele dessa vez online, né? Mais na frente vamos fazer alguns episódios presenciais também, vamos estar mesclando episódios online e presenciais para você fortalecer esse trabalho aqui, é importante que você abra sua conta também no Aposta Ganha, que é uma forma de retribuir essas entrevistas, cada vez sejam entrevistas melhores e com convidados diferentes, beleza? Então, link na descrição aí do Aposta Ganha. Quem mais interagir nesse PodBet vai ganhar freebets, são três freebets de R$50,00 no Aposta Ganha, beleza? Então, é isso. E aí, Davi, como é que você tá, cara? Fala, Sérgio, tudo bom, amigão? Tá tudo bem, graças a Deus. Sofrendo aqui com o nosso CRB, né? Mas, manhaludo. Eu fui para o Marceão uma vez, eu assisti um jogo do CSA com você, não foi? Você foi com o Eric, a gente se encontrou lá na praia, no Coconê. Ah, não, você não foi para o jogo. Isso, isso. Ah, bem que eu estava achando estranho, eu achei que a gente assistiu aquele jogo, mas depois a gente se encontrou para tomar uma cervejinha e bater um papo, não foi isso? Isso, isso mesmo. Gostava você, Eric, o Anderson Ninja e a turma toda. Davi, cara, seu nome, todo mundo já sabe, mas quantos anos você tem, onde você mora, o que você faz da vida? Fala para a galera aí. Vamos lá. Meu nome é Davi Lima, é Lisiário de Lima, na verdade, mas o Lisiário é mais complicado, então fica no Davi Lima. Tenho 33 anos, sou natural aqui de Maceió, Alagoas, cidade mais bonita do Brasil, tá? É bonito, é um prazer de conhecer algumas vezes aí Maceió e algumas cidades vizinhas que também tem muitas praias bonitas, né? Isso, Maragogi, Japaratinga, Barra de São Miguel, então tem uma diversidade, vale a pena conhecer, quem ainda não veio aqui. Sou contador de formação, bacharel em ciências contábeis e especializado, MBA em gestão pública de municípios, é a área que eu trabalho, contabilidade pública, trabalho formalmente, diremos assim, e tenho as apostas como uma renda extra, como uma fonte de estudos e aprender com vocês, principalmente, né? Que estão no meio há muito mais tempo. E trabalho lá no Arquivo Bancada Brasil com o Paulo Barreto, com o Matheus Falcão, com a turma, temos já alguns produtos. E estamos aí nas apostas desde 2018, 2019, quando começamos um pouco a estudar, Danilo Pereira, mais à frente Eric Feitosa, depois Paulo Barreto, são os nossos professores. Você, com o seu canal do YouTube, ajudava muito já a galera também. O primeiro canal do YouTube a ter 100 mil inscritos, eu acho, não foi? Verdade. Ô, Davi, você falou sobre a sua profissão, a sua área de atuação, né? Cara, será que nessa área de atuação que você tá e você domina, você puxa isso pras apostas também? Queria saber um pouco sobre isso, cara. Você é profissional de gestão, né? Formado e tudo mais. Como é que é isso? Cara, no curso de contabilidade, acredito que você, como já fez administração, deve saber um pouco. Nós estudamos administração também, estudamos um pouquinho de direito. Então, assim, muita parte de gestão. Eu hoje, particularmente, faço gestão de stake, gestão de banca, de uma forma totalmente diferente do que nós aprendemos no mercado, aquela divisão lá de 50, 100, que todo mundo fala. Hoje é tudo adaptado ao meu volume de apostas. Então, assim, isso me ajudou muito a definir uma gestão, como utilizar essa gestão. Sem contar a parte mesmo de planilhas, de como utilizar o Excel, de uma forma que eu otimize meu serviço. Então, assim, a parte da contabilidade e o curso em si e as especializações depois disso me ajudam muito, hoje em dia, a determinar meus preços, a modificar meus métodos. Nunca paro, sempre vou atualizando. Esse conhecimento um pouco, diríamos assim, intermediário. Não é básico, o intermediário me ajuda bastante nessa caminhada. Que massa. Então, quer dizer que você não gosta daquela gestão de 50 ou 100 unidades? Você já gosta de fazer um negócio diferente? É, porque, assim, para mim, gestão de banca, ela vai muito do seu volume de apostas. Não adianta, por exemplo, eu ter ali na minha banca 100 unidades, volumando ali no final de semana 10 unidades, 5 unidades, tendo volume baixo. Então, assim, eu acredito que vale a pena um pouco assumir essa gestão de risco, reduzir ali um pouco sua gestão, se você já é lucrativo, se você já tem um método bem definido, se você extrai valor, de fato, do mercado. Acredito que vale a pena, sim, o risco. Vale a pena você ajustar a sua gestão para ter ali um possível ganho maior. É, eu acho que no passado era muito engessada essa questão. Ah, você tem que fazer uma gestão de 100 unidades. Ah, você tem que fazer uma gestão de 50 unidades. Depois de um tempo para cá, eu comecei a ver muitos tips, apostadores, utilizando gestão de 40, de 30, talvez até 20 unidades. De acordo, claro, com o método que o cara trabalha, o volume de apostas que o cara tem, mas você acaba dividindo sua gestão hoje em quanto? Como é que está a sua quantidade de apostas? Para as minhas apostas pessoais, eu divido em 30 unidades, mas também tenho ali um capital, diríamos assim, para um possível aporte, se necessário, de mais 10 unidades, que se precisar, eu vou colocar. E para a minha carteira de tips, que eu também tenho, faço esse investimento, eu utilizo ali uma gestão de 20 unidades, que é o que costuma rodar no final de semana das apostas dessas pessoas que eu sigo. Então, assim, eu divido, separo planilhas diferentes para acompanhamento dos tips também, para analisar ali qual está me dando maior lucro, qual não está me dando lucro. E fazer essa gestão bem feita foi um caminho que eu decidi fazer e que hoje eu vejo que está fazendo muita diferença no meu capital final, diríamos assim, ao final de um período de um ano, por exemplo, faz bastante diferença. Muito bom. E você, além de apostador, segue tipster, né? Dificilmente eu entrevisto com uma pessoa que ele assume isso. Eu sempre assumi, porque eu sempre... Ah, tem uns caras ali que eu sigo, eu sigo o cara dele em parquete, tem um cara de FIFA e tal, mas você hoje, de acordo com sua rotina, claro, que isso é muito individual, mas você viu áreas de atuação ali de determinados tips, onde ganha mais dinheiro, como é que está sendo isso, quais são as modalidades que eles apostam, quais são as áreas que você segue de tipster? Hoje eu sigo... Posso falar os nomes? Pode. Se você quiser, ajuda a divulgar, né? Hoje eu sigo o Matheus Falcão, que esteve aqui semana passada, que aposta no Brasil, Brasil no geral, Copa Libertadores e Sul-Americana. Sigo o Clemente, que era de Cajazeiras, Robson Clemente, que também aposta no Brasil e muito na Várzea brasileira. Ele já foi um scout, viu? Foi. Já trabalhou comigo, já me deu um suporte lá, passando informações. Pronto, o Clemente é um dos caras que eu conheci lá no Batmarsh de Recife, que fiz uma amizade, hoje nós somos amigos, e eu sigo, sigo, confio. E é uma das pessoas que mais está em valor do mercado, por ser um ótimo aporteador, claro, e também por trabalhar no mercado de baixa liquidez, que se você seguir a lei fielmente, você consegue extrair um bom valor. Sigo o Paulo Barreto, nosso professor, tem o projeto lá do Eurotipo, e sigo o Paquetá. Agora, ele estava na NBA, e agora com a WNBA, a NBA está finalizando, e agora com a WNBA, que é o Basquete Feminino, onde ele... É um projeto novo para ele, feito que ele nunca tenha trabalhado, mas estou acompanhando também lá. Gosto de... Quando a pessoa se desafia assim, também me desafia um pouco a acompanhar ali. Confio no trabalho para que está uma pessoa que todos nós conhecemos de uma indolínea. E é reparável, então, assim, hoje sigo esses quatro, e sempre que possível eu vou ajustando, um sai, outro entra. Também tenho que ajustar esse volume dos tips, seja a medida do meu tempo, né? Não adianta também eu seguir um cara que mais aposta lá meia-noite, que eu não vou conseguir pegar. Então, assim, eu busco seguir. O resultado do tips já precisa ser muito próximo do meu resultado. Se começar a dispersar muito, eu já começo a ver o que está acontecendo, se precisar eu mudo, se não eu ajusto a minha rotina àquele trabalho. Muito massa. Então, você acredita que o cara que quando vai seguir alguém tem que ter um limite, né? De quantidade de pessoas, quantidade de apostas que vai fazer, porque senão vai acabar perdendo o controle realmente disso. Ou você acha que se o cara, se tivesse mais tempo, por exemplo, se você tivesse mais tempo e não trabalhasse na área contábil, na área de gestão pública, você conseguiria seguir mais pessoas ou preferiria ficar nisso mesmo? Cara, se eu não, se eu tivesse, se eu fosse full abortions, por exemplo, provavelmente eu colocasse mais um ou dois tips na minha carteira. Agora sim, antes de colocar também, eu acompanho ali pelo menos seis meses, um ano, cara. Vejo a rotina de trabalho dele, também não adianta, como eu falei, seguir um cara que eu não vou conseguir pegar as apostas, mas provavelmente eu colocaria sim, pessoas que eu confiasse, que eu já conheço o trabalho, até porque é uma forma de investimento. É o que nós chamamos, ao invés de, eu acho assim, ao invés de deixar aquele valor parado lá no banco, rendendo ali um pouco, eu prefiro tentar fazer com que ele renda um pouco mais do que a nossa famosa caderneta de poupança, CDB, CDI, tá? Então assim, para mim, o carteiro de tips hoje é um investimento, um investimento legal, tá? Que faz com que a nossa banca também vá volumando, vá subindo, até um ponto que, que você queira, né? Cada um define o valor de unidade que quer trabalhar. Então, para mim, vale muito a pena você definir direitinho, você ver o volume de apostas de cada tip, quanto você vai precisar na banca para conseguir fazer todas as bets de todos, porque chega o final de semana, é um volume imenso de jogos. Então assim, é importantíssimo que você conheça para que chegue na hora do cara mandar uma aposta e você não ter o valor na banca. Sem entender quais casas de aposta aquele tipxer usa, às vezes você não consegue contar em determinada casa, então você pode ficar sem conseguir pegar alguma aposta. São detalhes que no dia a dia do tipxer nós vamos conhecendo e ajustando-se se necessário no nosso dia a dia. Muita gente tem essa dúvida de como escolher, bons tipxer para poder estar seguindo. Você já falou até algumas coisas interessantes, acompanhar um cara por um período de seis meses a um ano, ver o site que ele utiliza, ver o volume de apostas. A maioria das pessoas que estão iniciando ou não sabem pesquisar algum tipo, vão logo nos caras famosos, os caras que estão no hype, os caras que estão viralizados e na maioria das vezes os caras que compartilham as dicas gratuitas, às vezes quando chegam no vídeo, é totalmente diferente, é um volume diferente de apostas e às vezes que não tem nem planilhamento. Então, o que é que você poderia falar em relação a isso? Mais dicas para poder filtrar bem esses tipxers para poder estar seguindo e confiar o dinheiro, que é o principal. Sérgio, uma das principais coisas que eu analiso é se eu consigo pegar as mesmas odds que os tipxers enviam. Por exemplo, eu sigo, como eu falei, eu sigo um tipxer de baixa liquidez, que é o Clemente, só que raramente ele manda uma aposta que eu não consigo pegar ali na mesma odds que ele envia e também o tipxer precisa ter consciência de quando aquela odds dropar, ele entender que tem clientes que precisa fazer um mínimo enquete ali e saber se todo mundo conseguiu pegar, que é o que ele faz, que eu acho de uma transparência gigante. Faz com que o cliente não se sinta lesado, diríamos assim. Então, assim, o drop de odds para mim é importantíssimo, o volume de apostas, horários de apostas, se você vai conseguir pegar aquelas apostas que o tipxer manda e sempre ao final dos períodos eu faço isso mensalmente, analisar se os resultados do tipxer estão de acordo com o seu. Para quem quiser iniciar, inicia com um gratuito, reduz a unidade para você se ambientar, se adaptar. Se você usar, exemplo, cem reais, bota lá um quarto daquela unidade, segue ali durante dois, três meses para ir entendendo como funciona, para não pegar a porcha errada também. Muitas vezes acontece com quem está iniciando a seguir alguém. E depois disso que você pegar o jeito, entender a formatação de trabalho de cada um, você começa a levar para o seu dia a dia com a sua unidade inteira e fazer, de fato, um investimento naquilo ali. E ter paciência, porque não adianta fazer toda essa análise, toda uma pesquisa, um filtro do tipo, chegar no primeiro mês e o cara ir mal, aí já queria abandonar e pular para outro galho e ficar assim, pulando, porque sempre vai ter um período ali que o tipo de chefe às vezes vai ficar no zero a zero ou não vai conseguir fazer um bom resultado no mês. Isso mesmo. Inclusive, normalmente, quando você sai, no outro mês são 20 mil da dispositiva. É verdade. tem que ter paciência, pelo menos uma temporada dá para o cara mostrar o trabalho dele e toca a ficha, confia, segue que normalmente dá certo. Antes da gente falar sobre suas apostas, seu método de trabalho e tudo mais, um assunto que é parecido, o broker, investimento em broker. Você acha que vale a pena fazer investimento em broker ou é melhor fazer essa análise e definir alguns tipos para poder estar seguindo? Eu queria que você fizesse a comparação, cara, em relação a isso. Sérgio, vamos lá. Eu tenho um investimento em broker também, eu tenho uma parte do meu capital investido lá, acho válido, bastante válido, até você mesclar, porque o broker te dá ali, diríamos assim, o conforto de você não precisar pegar a aposta, em consequência, você ceder metade do lucro para o profissional que está trabalhando com a sua conta, que eu acho completamente legal, é justo, inclusive. Então, assim, eu já tive até mais brokers do que eu estou hoje, mas assim, pela quantidade de contas, limitação, você tem que estar conseguindo uma conta de terceiros, é algo que eu fui reduzindo aos poucos, hoje eu estou em dois apenas, um na Betano e um na Bet365 com o Vitor Serafim, e acredito que seja um investimento que você pode totalmente separado da sua carteira de tipster, carteira de tipster ali é você executando, se ocorrer um erro, é um erro seu, porque você que vai fazer a aposta, e lá no broker não, você cede totalmente o trabalho para que o profissional faça, vale muito a pena, como eu falei antes, pesquisa o cara, conhece, a gente já viu também casos de brokers aí que não deram certo, outros que tiveram golpes, infelizmente, mas o principal é você conhecer a pessoa que você está cedendo seu capital, cedendo sua conta, cedendo seu CPF para aquela pessoa trabalhar, e deixar o cara trabalhar em paz, e acredito que seja um investimento, para quem tem uma vida mais corrida, talvez seja um investimento melhor do que uma carteira de tipster. Verdade. Muito bom, cara. É interessante saber essa opinião, a sua opinião em relação a isso, porque você é um cara experiente, conhecedor do assunto, está ali na prática, na parte teórica também, e com isso você vai diversificando sua renda, você está seguindo os títulos, você tem tempo para fazer isso, conhece os caras bons, vai seguindo ali separar o banco para isso. Já tem um investimento no broker também, faz suas próprias apostas, você além disso tem outras fontes de renda, porque aí eu já citei três, são três fontes que você tem na área das apostas. Na área das apostas eu tenho essas três e faço parte do compartilho de minhas apostas no grupo VIP com o Paulo Barreto, que está finalizando a temporada agora, que é o Eurotip. E ano que vem nós estamos vendo a possibilidade de remodelar, ver como vai ficar, ainda vamos nos reunir e discutir sobre isso. Discutir também sobre o nosso canal do Telegram lá, quem ainda não segue entra lá, que é o Banca da Brasil, dá uma moral, a turma lá também é bem legal. Então, assim, nas apostas são essas três, quatro fontes de renda, diremos assim. E fora das apostas tem o meu escritório de contabilidade, onde sou sócio com o meu irmão, a gente atua na contabilidade pública. E eventualmente aparecem coisas como o imposto de renda, por exemplo, que é um, entra também como uma renda extra, porque não está ligado diretamente ao que nós fazemos no dia a dia, entre outros tipos de coisas que aparecem no meu contábil. No meu contábil de vez em quando aparecem coisas na auditoria. Então, assim, é um meio bem vasto de você se especializar e correr atrás. Tem épocas que ficam intenso, né? Eu acredito que ali no último dia do imposto de renda a galera deixa para a última hora e fica bem puxado. Como é que você consegue conciliar a sua rotina a trabalhar seguindo o tipster, mandar as suas apostas, fazer as suas próprias apostas e ainda assim dar conta desse trabalho do serviço público também? Os períodos mais complicados, diríamos assim, para nós de área pública são os períodos dos meses de março e abril, que são períodos que você tem a obrigatoriedade de prestar contas do exercício anterior, tá? Então, assim, é um período mais corrido onde eu realmente reduzo o meu volume de trabalho nas apostas. Os campeonatos europeus que eu trabalho estão em reta final. Os outros que começam em março, abril, ainda estão iniciando. Eu só começo a trabalhar após a sexta rodada, antes eu vou só coletando dados. Então, assim, consigo unir essa redução no volume de jogos com redução também no meu volume de trabalho nas apostas e me dedicar um pouco mais à parte contábil. E tem algumas datas mensalmente que são corridas normal, como, por exemplo, todo dia 30 do final de mês a gente tem a obrigação de entregar o mês anterior. Então, assim, entre o dia 25 e o dia 30 é onde eu largo um pouquinho mais ali, tiro o pé e me dedico um pouco mais ao nosso dia a dia na área contábil. Bacana. E como é que é suas apostas, cara? Onde é que você aposta? Eu falo que trabalhei em algumas competições europeias, né? Mas, assim, queria saber competições mesmo em mercados que você utiliza. Vamos lá. A competição principal que me trouxe ao mercado das apostas, digamos assim, foi quando eu iniciei lá com o Paulo, foi o campeonato norueguês, onde, na verdade, eu não trabalhava com ele e o Paulo publicou lá que estava quem quisesse, planejar com ele, para ele conhecer o trabalho. Só não podia ser os campeonatos situados, só não tenho nenhum desses aí. Mas se quiser fazer o norueguês comigo, todos puxam. E assim começou a nossa parceria, então, assim, trabalho com o campeonato norueguês até hoje, trabalho com o campeonato turco e com o campeonato holandês, que são os três da Europa que eu trabalho, fora o Brasil, no geral, que é, os campeonatos A, B e C, série A, B e C, estaduais. Estaduais, eu me dedico exclusivamente ao Alagoano, Alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E desde o ano passado iniciei alguns testes em algumas outras ligas que eu pesquisei que se adaptam ao meu modelo de trabalho já, então, assim, de alguns testes que eu fiz eu já consegui puxar mais algumas três ligas para o meu trabalho principal. São ligas de baixa liquidez eu foquei um pouquinho nisso que é o Chile, a segunda divisão que se chama a primeira B, a Suécia é a terceira divisão que se chama lá Division 1, alguma coisa assim, e o campeonato venezuelano. São as três ligas que eu trouxe para o meu card, diríamos assim, e que venham aos poucos adaptando e coletando já resultados mais legais com elas e os testes já não param, vamos seguir aí, uma liga, outra que aparecer ali, entra, outra depois vai saindo e assim, a gente vai se adaptando ao mercado, né? É verdade, é sempre bom, né? Estar sempre se atualizando buscando outras competições, até um modelo de aposta que pode ser aplicado a várias outras competições também, se às vezes só não tem tempo para poder fazer aquilo e aos poucos você vai fazendo para poder ir implementando. Quais são os mercados mesmo que você utiliza? Eu utilizo handicap asiático e utilizo, na verdade assim, nessas ligas eu estou buscando mais a abertura do 1x2, onde abre ali 1x2, abre dupla chance, abre empate anula, aí depois, posteriormente, abre as linhas asiáticas, então assim, quando eu já vejo oportunidade ali na abertura nas linhas europeias, diremos assim, eu já faço e quando não eu aguardo ali abrir o asiático, mas só trabalho com essa parte, não trabalho com gols hoje mais, já trabalhei, mas hoje em dia não trabalho mais, larguei um pouco porque é bem difícil extrair valor no mercado de gols. Acertar é mais fácil do que extrair valor no mercado de gols. Então assim, eu deixei um pouco de lado e hoje eu trabalho nesses mercados principais. Bacana. E como é que é o seu modelo de aposta, cara, em relação à análise? Como é que você analisa seus jogos? Cara, hoje eu trabalho estritamente com dados, tá? Os únicos campeonatos que eu uso algum viés subjetivo ainda são os campeonatos do Brasil, porque você termina tendo um conhecimento mais aprofundado das equipes e termina enviesando o seu modelo com alguma opinião, que eu acho válido, desde que isso seja uma opinião que descarte clubismo, que descarte a opinião de comentarista, essas coisas que a galera fala aí nos programas eu meio que escuto e não eu vou mais para notícias que são relevantes no time. Como você sabe que aqui no Brasil os times poupam muito jogadores, por exemplo, o Libertadores tá aí, o cara manda o time em reserva. Então assim, às vezes o mercado abre duas rodadas à frente, abre um, sei lá, um Flamengo favoritíssimo e o Flamengo vai poupar todo time, então assim, você vale a pena uma linha positiva ali, um mais dois, um mais um 75. Então assim, esse viés subjetivo eu utilizo só no Brasil, tá? E nessas ligas estrangeiras, eu utilizo os viés completamente objetivos, onde eu busco XG, busco capacidade, XG, que eu vou chamar de capacidade defensiva, defensiva, utilizo as rodas de ficha da Pinnacle, utilizo alguns dados de futebol que eu coleto informações, montei ali um modelinho no Excel, fiz alguns cálculos, algumas coisas que eu achei bem legal e tô taxando já tem um ano e meio. Dessas ligas que eu já testei, eu acho que já descartei umas umas 10 se brincar, então assim, é um trabalho contínuo, não para, a Liga Noruega, por exemplo, é uma liga que essa temporada eu tô bem abaixo do que vinha, então assim, a gente não pode se apegar ao que a gente fazia só lá atrás, tem que ir se atualizando e o que não der certo a gente vai tirando e vai tocando pra frente. Com certeza, cara, e é interessante saber que você trabalha com números, com dados, com XG, mas pra pegar esses dados você precisa de plataformas, sites, estatísticas, você utiliza alguns gratuitos, pagos, se você puder falar também, porque eu acho que é interessante o pessoal cria essa curiosidade de saber, né? Eu utilizei por algum tempo gratuito, inclusive tem muita plataforma gratuita que você consegue dados, só que quando você parte pra trabalhar com algumas ligas menores, é difícil você achar esses dados em sites gratuitos. Por exemplo, hoje o próprio Sofá Escort dá dados gratuitos de XG, o Footstats tem a parte gratuita de XG, mas quando você parte pras segundas divisões, terceiras divisões, aí você tem que ir pra plataforma premium, paga, ou eu uso a do Footstats, tá? Mas assim, existem diversas outras, tinha amigos que usam outras, como aqui, esqueci o nome da outra que o Matheus usa. Ele até falou no último programa, ele me falou também, só que eu também não lembro, o Scout, o Scout, é isso, então assim, tem diversas plataformas, eu uso o Footstats porque pra mim é bem mais prático, a coleta de dados ali é bem mais ágil, e me adaptei à plataforma também, você baixa os dados em Excel, você ajusta ali do jeito que você quer, então fica bem mais fácil de montar ali o seu preço e chegar no resultado. Massa, boa demais, cara, e isso acaba te trazendo uma tranquilidade maior, acaba não sendo tão desgastante, porque imagina se você fosse fazer o trabalho do Clemente, de procurar informação, de ter uma rede de amigos, de conhecimento ali pra poder fazer as apostas que ele faz, né? É, realmente, o trabalho do Clemente eu acho fenomenal, porque assim, poxa, às vezes você vê ele mandar uma aposta sei lá, um campeonato sub-20 de Piauiense, você tem que ter uma rede de contatos gigante pra você saber como esse time joga, até brinquei com ele uma vez, que ele tava pressificando o jogo, a gente tava conversando, ele me perguntou, me mandou a foto do BID, de um time aqui de Alagoas, de segunda divisão, esse cara tá pressificando o jogo pelo BID, você é um monstro, nunca vi ninguém pressificar um jogo pelo BID, então ficou essa resenha, essa troca de ideia, sempre também que eu posso passar alguma informação aqui de futebol alagoano pra ele, eu passo, e é um trabalho realmente bem difícil de fazer, eu particularmente considero, e requer tempo, requer conhecimento, requer pessoas em diversos estados que você possa trocar informação, é bem mais, diríamos assim, bem mais complicado do que você coletar os dados ali, e montar o seu preço. É verdade, depois vou tentar um contato com ele, tentar retornar um contato com ele pra chamar, pra um bate-papo aqui, é interessante ver essas peculiaridades, cada pessoa tem a sua maneira de apostar, você acha, você utiliza o XG como um fato relevante pras suas análises, e talvez ele não esteja nem aí pra essa informação, é uma maneira completamente de enfrentar as apostas, né? É, com certeza, cada um tem uma, tem uma forma de montar seu preço, de montar sua planilha, de montar assim, eu conheço diversas pessoas que tem modos de preço de ficar completamente diferentes, costumo trocar ideias sempre com os meninos ali, do nosso, diríamos assim, nosso nicho mais próximo, MV, você, Matheus, Vitor, Paulo, então assim, cada um tem uma forma completamente diferente de trabalhar, que às vezes eu olho assim, poxa, como é que a gente chegou nesse mesmo preço, e às vezes dá valor pra mim, exemplo, o MLCRB, dá valor pro Matheus em uma dupla chance, o Vila Nova, sei lá, se movimentam também, e às vezes dá valor pro outro lado, é bem curioso, né, esse lado das apostas esportivas, e você hoje aposta dessa forma, mas no passado você não apostava, né, principalmente quando você conheceu as apostas, seu primeiro contato foi através das maquininhas também? primeiro contato através das maquininhas, aqui em Alagoas, faz um tempo, faz um tempo, rapaz, foi antes, foi antes ainda, as maquininhas aqui em Alagoas já são bem famosas há um tempo, então assim, eu já fazia alguma coisa ali nas maquininhas, mas, no site, diremos assim, eu comecei ali em meados de 2016, aí fui conhecendo, fui me gerando uma, despertando uma, pensando que poderia ganhar com aquilo ali, e foi quando, em 2018, 2019, foi que eu conheci o Danilo, como você falou, você apostava como antes? Totalmente subjetivo, você sabe que quem faz o curso aposta de valor ali é meio que enviesado a fazer a parte subjetiva, né, e eu apostava, eu fazia só duas ligas, série A e B, um volume ali de duas, três apostas no final de semana, e aquilo meio que me incomodava, e comecei a estudar, procurar outros meios e aprender novas formas também de trabalhar, foi quando eu fui para educar Beth, onde o professor Eric nos ensinou diversas formas de você seguir, ele não te dá nada pronto, mas te dá vários caminhos, você estudar e aprender, e hoje em dia as maquininhas ainda existem, em todo canto, eu acho, do Brasil, até o Matheus puxou esses dias, fez uma aposta que ele fez na maquininha física, mas, mas, eu uso bem, praticamente, não lembro o dia que eu fiz uma aposta na maquininha, às vezes eu faço só para, diríamos assim, matar a vontade de fazer uma aposta recreativa, de vez em quando a gente faz, mas, mas bem pouco. na maquininha, existe, depende do site, tem site que é ruim, tem site que é ruim, eu já fui um grande crítico das maquininhas por tudo que ela acaba podendo gerar para as pessoas, ela limita muito o apostador, questão de ordem, questão do mercado, se o cara começa a ganhar dinheiro, já fica, o supervisor já cai em cima, existe também aquela limitação, por parte das pessoas que ganham dinheiro com a perda dos outros, mas, eu tenho uma maquininha aqui também que às vezes surge uma informação aí, que nem essa do Clemente que ele manda, e lá no site está a cotação, ainda a cotação alta e você pode colocar dinheiro porque não tem liquidez, a liquidez é alta, não tem limite de liquidez, então, acabou, às vezes, aproveitando essas oportunidades, mas, também, quando o cara descobre que você pegou uma ordem errada, algum jogo que, que não era para ter aquela cotação, aí, a reclamação, ela vem. Cara, não sei se você lembra, tinha um time que jogava a Copa São Paulo, que era um time de africanos, não sei se você lembra, e, uma vez, abriu na B365, a vitória do, acho que São Caetano, não lembro, pagando ali 1,20, e na maquininha estava pagando 2, digo, não, aqui está, tem alguma coisa errada, agora que você falou, eu lembrei. O site, às vezes, tem a informação, ou às vezes, o dinheiro que entra ali faz derrubar a odd, e lá na maquininha, às vezes, não tem essa relação, e a odd fica lá. Tem um delayzinho maior, às vezes, na maquininha, porque, antigamente, principalmente, o ajuste era mais manual do que hoje, e é uma coisa mais automática, quando muda em alguma casa, já muda automático lá também, mas a gente ainda conseguia, de vez em quando, pegar essas discrepâncias maiores de odds na maquininha, mesmo limitando um pouco ali, mas dava para aproveitar. Verdade. Você já teve alguma coisa que você se arrepende, cara, que você fez assim, nas apostas? Alguma coisa assim, não, poxa, isso aqui, eu demorei demais para entender isso, para eu poder realmente mudar, virar a chavinha, ou poder ganhar dinheiro com a aposta? Cara, o principal, o principal de tudo, eu acredito que tenha sido gestão, eu demorei demais a entender o que era, de fato, uma gestão de banca, entendi de fato o que era gestão de stake, e isso talvez tenha atrasado um pouco o processo, talvez não, mas assim, olhando hoje, eu acredito que atrasou um pouco do meu processo, para chegar, ainda não estou satisfeito no que estou hoje, mas chegar assim, a dizer hoje que eu sou lucrativo, com apostas esportivas, então assim, talvez tendo, tendo pego esse conhecimento antes, tendo me dedicado um pouco mais a isso, que no início nós achamos que é besteira de ir em uma banca, a gente só quer apostar, 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 e esquece que por trás ali, tem um capital investido, que você precisa gerenciar, você precisa colocar de forma correta na casa de apostas, você precisa buscar as melhores odds, antigamente, eu só apostava na B365, por exemplo, hoje em dia tem um cadastro em diversas casas, e onde tiver melhor, vou lá por piques, deposito, faço aquela apostada, ah, mas dois tiques, três tiques, não vale a pena, tá, curto prazo pode ser que não valha a pena, realmente não, mas de longo prazo vai fazer a diferença, sim, e talvez esse tenha sido o maior atraso, no meu processo de evolução, evolução como aposteador. O cara, quando quer ganhar dinheiro com apostas, ele tem que ser sumico, né, no sentido de que, ver um preço bom, você tem que sair de lá de onde você está, pra você pegar uma oportunidade melhor, isso desde análise, pra você conseguir encontrar o valor, até onde está sendo a melhor oferta, é aquela paciência de ir atrás. Ontem, por exemplo, foi um caso semelhante a isso que eu estou falando, não sei se você viu o que está rolando, até Danilo Martins postou, que vai ter um jogo do Galatasaray agora, contra o Conexpo, onde os dois se empatarem, e os dois, um é campeão, o outro está salvo do rebaixamento, mas a Bet365 abriu pagando 2,62 pro Galatasaray, então assim, é algo que no meu preço está errado, e já considerando esses fatores, eu fui ali rapidinho, fiz a aposta, de imediato o mercado suspendeu, e voltou pagando 2, mas ainda assim, tinha uma casa pagando 2,30, uma dessas casas menores, onde deu para completar ali o que eu queria fazer, nessa outra casa, então assim, você precisa ter um like de casa de aposta maior, a aposta ganha, uma das que estão, das que estão no meu card de casa de aposta, porque é uma casa confiável, eu particularmente nunca vi ninguém, ninguém reclamar da aposta ganha, nunca vi ninguém não ser pago, então assim, você precisa sempre buscar, precisa entender que aquilo ali é um preço, você precisa buscar o melhor preço, para que o seu retorno seja cada vez melhor. Muito bom, cara, eu perguntei a você em relação a maior arrependimento que você tem, teve alguma coisa que você aprendeu, que foi valioso para você, que as apostas furtivas te proporcionou, porque assim, de lá para cá, desde o início, 2018 para cá, você conheceu várias pessoas, você já citou o nome delas, fez várias amizades, e também desenvolveu várias coisas, habilidades, graças às apostas. Qual foi a maior lição de todas que você aprendeu em relação às apostas furtivas que você traz para a sua vida? Cara, a maior lição, a maior lição, de fato, tipo assim, Sérgio, hoje eu, eu trato o mundo das apostas como, como profissão, como investimento, e eu só comecei a entender isso, depois que eu comecei a conviver no meio, de pessoas que já tratavam isso, como de fato, um investimento. eu achava que investimento era algo só para quem tinha uma condição financeira maior, que não é verdade. E as apostas me trouxeram, meio que me abriu o olho para que eu pudesse, eu pudesse me debruçar a parte de investir, e diversificar capital, aprender a me relacionar no meio, eu nem Instagram team, por exemplo, então assim, me ajudou também a criar uma rede social, interagiu um pouco ali, mesmo que não aparecendo com a cara, mas interagindo ali em off com as pessoas, e destravou muita coisa que eu não, não pretendia fazer, diríamos assim, no meu, no meu pensamento, e hoje já faço, e me sinto bem fazendo, e vamos, vamos aprendendo mais, aprendendo mais, trocando mais ideia com pessoas novas também, e aprendendo com essa garotada aí, que está a todo vapor, que troca ideia com a gente. E você foi um cara, eu estava vendo as suas fotos, tem o Batmash, que você participou, não sei se você participou mais de um, mas aquele último ali, que teve em Recife, tem as fotos lá, que você tirou com um monte de gente, que você segue, que acompanha, em eventos como esse de aposta, que vai ter agora um em setembro, o Batmash em setembro, lá em São Paulo, vale a pena ir para eventos como esse, o que é que dá para tirar de eventos presenciais de aposta? Sérgio, vale muito a pena, tá? Principalmente para quem quer tratar as apostas como profissional, porque lá você troca ideia pessoalmente com pessoas com vivências totalmente diferentes na medida das apostas, eu só fui para um, só fui para o de Recife, foi o meu primeiro, quando esteve em São Paulo, acho que antes da pandemia, algo do tipo, eu ainda não estava, não conhecia na verdade o evento, então assim, fui para o de Recife, lá você consegue trocar ideia pessoalmente com pessoas como você, que já está há vários anos aí no mercado, você consegue entender como funciona outros mercados, como afiliação, que é outra forma de você rentabilizar, como funciona ali por trás dos bastidores das lives, por exemplo, no Apostes FC, você consegue trocar ideia com pessoas como o Disconze, Rodrigo Disconze, que seria um, acho que é uma das pessoas com maior nível técnico quanto ao mercado das aportes com quem eu já conversei, e sem o Beto Martins você não conseguiria ter essa troca de dia com essas pessoas, conhecido o Nilo Pereira, que é o, talvez a maior referência de aportes do Brasil, ele é bem receptivo, conversa, professora que feitosa, então assim, essa experiência de troca de ideias você não vai conseguir em outro lugar, mesmo você trocando ideia virtualmente, mas não é o mesmo de você sentar numa mesa para almoçar, por exemplo, como eu sentei, do lado do Disconze e ele está me explicando a movimentação ali do mercado da NBA, onde gira milhões no mercado da NBA, e ele explicando como funciona, então assim, são experiências que valem muito a pena. É um networking que você acabou fazendo muito bom, né? Nessa época, quando você foi, você já estava no Arquibancada Brasil? Já, já estava no Arquibancada Brasil. Como é que é o trabalho lá? Porque é o Paulo Barret que administra, né? É. Lá no Arquibancada, nós temos um grupo gratuito, onde compartilhamos algumas apostas do dia a dia, seja live, seja pré-live, e temos alguns produtos lá, pagos, Camarote, que é o grupo VIP talvez o mais antigo, que ainda funciona no Brasil, que começou com o Paulo Barreto, né? O Matheus, semana passada, aquele trabalho ali que eles fazem no Camarote, acaba sendo muito consistente, e o mais consistente do mercado até hoje, né? Isso mesmo. Onde começou ali com o Paulo, lá no início, e hoje em dia o Matheus que toca com maestria, o Matheus é um cara muito do bem, muito bom no que faz. Temos o Arquibancada Ligas Asiáticas, que quem toca lá é o Wesley, que trabalha com as ligas, como já fala o nome, Asiáticas, e trabalha também com os canteios. E temos o Eurotip, que foi um projeto que o Paulo iniciou na temporada anterior, onde ele se desafiou ali a trabalhar nas seis maiores ligas do mundo, que a gente chama de Big Six, né? Na Europa. Portugal, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França. E essa temporada, que está terminando agora, nós também aderimos com as três ligas que eu falei no início, Turquia, Holanda e Noruega. Então, assim, são os três produtos que nós temos hoje. O Paulo também estava com o Bruca, mas até por caixão do tempo ele também deu uma parada, que está com duas bebezinhas também pequenininhas. Mas, assim, aos poucos, nós vamos para a temporada que vem trazer novidades. Talvez algum produto novo que nós ainda não fizemos em Arquimancada. Talvez a gente traga para a próxima temporada. E eu tenho certeza que vai ser sucesso como tudo que o Paulo se propõe a fazer. com certeza. E é muito massa esse lado seu de gostar de fazer amizades com as pessoas e manter essas relações ativas, né? Através de seguindo, interagindo. Você sempre foi um cara que sempre estava lá interagindo comigo nos stories também e acredito que nos stories de outros influenciadores, apostadores, porque você acaba se aproximando, né? Teve aquela viagem que fizemos para Maceió, que sentamos num barzinho tomando cerveja e conversamos. Eu acho que isso é muito massa. Tem muitas pessoas que se prendem e acham que determinado influenciador, apostador, tipista, está muito distante dela. E quando vê, você pode se aproximar daquela pessoa, pode estar fazendo um trabalho junto com ela, alguma parceria, né? Tirando alguma dúvida, ajudando de alguma forma. isso é muito massa de você e eu percebo que outras pessoas perdem oportunidade porque são mais fechados, né? É, e assim, Sérgio, no mercado das aportes esportivas, se você não fizer amizade e você queira mostrar o seu trabalho, dificilmente você vai conseguir mostrar sendo ali introspectivo. Eu, como te falei, eu sou muito tímido para redes sociais, mas eu também não tenho por que não falar por exemplo com você, principalmente quando você estava postando algo lá de X1, você estava treinando, eu sempre falava, brincava um pouquinho ali e sempre também que o assunto foi a aportes, eu também não tenho problema em falar, tirar uma dúvida, dizer assim, ah, você postou alguma coisa lá? Dizer, ah, rapaz, isso aqui, fulano vai jogar hoje e tal. Assim, eu sou bem tranquilo. Gosto de trocar ideias, gosto até de vez em quando eu combino com o Matheus, com o Vitor, a gente faz uma chamadazinha dessa aqui de vídeo, discute os métodos que cada um está usando, demonstra. Então, assim, isso serve para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, para ir aprimorando também o que a gente já faz e sem trocar ideia, talvez você fique ali num ciclo que te prenda, que não te faça evoluir tanto como você troca ideias com outras pessoas. É verdade. E você tem alguma pretensão de no futuro criar conteúdo, cara? expressar a sua opinião. Você já falou que às vezes nas redes sociais não se sente tanto à vontade, mas às vezes de forma escrita ou utilizando ali o espaço do Arquibancada Brasil para ir, para poder escrever, mandar algum outro tipo de material. Sérgio, hoje não. Hoje não seria o meu foco principal. Tanto que quando eu iniciei, quando eu criei uma conta no Instagram, minha intenção seria essa. Só que, assim, ao passar do tempo você vai tendo que entender qual o seu papel dentro daquele cenário. E eu estava até falando com algumas pessoas mais próximas que eu preferi tomar mais um lado investidor do que o lado apostador para a mídia. Eu falo, tá? Faço minhas apostas, mas não. Hoje não é a minha pretensão, por exemplo, estar na mídia vendendo algo, por exemplo. Eu prefiro partir mais para o lado investidor. Tem um método de trabalho que posteriormente posso apresentar para alguém que queira esse trabalho. Como o Batermarchas, por exemplo, é uma oportunidade gigante para você que quer mostrar o trabalho e trocar uma ideia com algumas pessoas. Então, assim, hoje eu partiria mais para esse lado. Não descarto, claro. Um exemplo, já escrevi para o site do Eric Feitosa algumas piques. E no Arquibancador Brasil, antes, quando eu mandava minhas apostas, eu mandava isso com uma explicação escrita que a gente chama de piques. não eram tips, eram piques. E ao passar do tempo, você vai percebendo que até a adesão do público também não é tão grande quando se fala em conteúdo escrito. E você vai meio que desanimando ali e partindo para focar em algo que lhe renda mais tempo, lhe renda mais... Você conseguiu dedicar suas energias de forma que você obtenha algum retorno com aquilo. É verdade. Esse é o ponto, né? Você gastar energia com aquilo que realmente te dá retorno, porque às vezes você fica nessa de vou criar conteúdo aqui, vou começar a escrever, vou começar a gravar vídeo. E aí você tem, começa a compartilhar isso. Mas aí você não tem retorno, na maioria das vezes. É difícil, leva tempo. E às vezes você não quer gastar todo esse tempo, arriscar, prefere focar naquilo realmente que te dá retorno e é o que é o certo, né? Não tem muita coisa a se fazer. Isso, e às vezes não é nem o retorno financeiro. Claro que você visa o retorno financeiro, mas às vezes é o retorno mesmo exemplo. Às vezes você quer iniciar algo que te traga um pouco mais ali para a mídia, que as pessoas repostem, que criem um engajamento maior e não acontece. Então assim, para evitar esse tipo de frustração, como eu já não sou tão ligado à rede social, eu prefiro dedicar minhas forças a outras coisas que me tragam um retorno não só financeiro como que me satisfaça mais do que criar conteúdo. E como é que você se vê daqui a dois anos, cara, em relação às suas bancas, seus títulos, suas apostas, nada pessoal, e sim na área das apostas. Como você se vê, o que você pretende fazer, expandir ou dar continuidade? Sérgio, hoje eu venho hoje eu venho tipo assim, minha dedicação nos últimos dois anos foi fazer a que a gente chama de juros compostos, e crescendo a minha banca de forma saudável, já está quase onde eu desejo, então assim, a minha meta é nos próximos dois anos chegar nesse ponto, e a partir daí eu começar a diversificar para outras vertentes, mas pretendo continuar com carteira de tipxers principalmente. A questão de brokers, eu vou dar uma segurada porque eu não sei como vem a regulamentação das apostas, a gente imagina que vem de uma forma e pensa que não, muda tudo, então assim, como é para a utilização de conta de terceiros, eu prefiro dar uma segurada momentaneamente nisso. Tenho dois ativos, quando eles limitarem eu vou recolher e aguardar a regulamentação, porque pelo que foi aprovado, eu acredito que pessoas que, por exemplo, tenham benefícios assistenciais podem ser prejudicadas em ceder conta para alguém que tem um lucro ali, pode acontecer daquela pessoa perder um benefício assistencial possivelmente, então assim, para que isso fique mais claro, para que eu não prejudique ninguém que me ceda aquela conta, eu prefiro no momento dar uma segurada e se daqui para frente a coisa clarear, ficar uma forma mais fácil de trabalhar, eu pretendo daqui aos próximos dois anos estar com a carteira bem consolidada de tips e pelo menos aí com dois, três burroquias com capital investido. Esse ponto que você citou em relação ao broker é bem interessante porque às vezes a gente é uma opinião sincera do que realmente pode acontecer, às vezes a gente ouve ali e acaba escutando a opinião de forma comercial, comercialmente falando de pessoas que vendem o produto e tudo mais, é bom ter essa cautela realmente, porque a gente não sabe o que realmente pode acontecer e talvez dentre todas as áreas de atuação que você pode ter das apostas, essa seja a que mais prejudique ou você ou outra pessoa. Isso, para a pessoa que está ali operando, diríamos assim, profissional, ele não quer saber de quem é a conta, tá? Ele vai trabalhar, vai ser lucrativo ali, vai limitar a conta e você vai ter que passar para ele a comissão. Mas para a gente que está pegando essa conta, a gente precisa ter um cuidado com essas pessoas que estão nos fornecendo a conta. Porque se isso for prejudicial para eles, quem vai arcar com o prejuízo é você. Se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa que pensa no outro, a sua obrigação é arcar com aquele possível prejuízo que aquela pessoa tem. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma pessoa que ganha 1.500 reais por mês, ela tem um rendimento tributável de 18 mil no ano. Então, se ela tem um lucro ali de mais 18 numa conta de casa de aposta, ela já é obrigada a declarar imposto de renda. Provavelmente, ela já vai pagar o imposto de renda e vamos dizer que você entregue a conta a ela em maio, limitou em maio. A pessoa só vai fazer essa declaração de imposto de renda em abril do ano seguinte. Quando chega lá na frente, você vai arcar o imposto que aquela pessoa vai pagar. Então, assim, é algo que você precisa balancear, ver se vale a pena. E para esse tipo de produto, eu prefiro primeiro esperar um pouco, ver como vai ser. E se for possível trabalhar, eu pretendo continuar trabalhando sempre, porque é mais uma forma de investimento. É verdade. É importante a pessoa acompanhar tudo o que está acontecendo, por mais que uma hora seja uma coisa, daqui a pouco eles mudam de ideia e fazem outra. Mas acompanhar o que está acontecendo de acordo na regulamentação para você saber como você se porta nesse cenário. Eu, antigamente, já fui mais medroso. Rapaz, as apostas vão acabar. Vixe, e a minha profissão? O que é que eu vou fazer da minha vida? Fui buscar outras coisas para tentar ganhar uma grana também e agora eu já sou um cara mais tranquilo pelo tudo que eu vejo. Eu sei que vai dar continuidade, sim, mas vai ser diferente a partir do momento da regulação. Vai ter a regulamentação, a partir do momento que realmente começar a pôr em prática tudo isso, vai ser diferente. Então, a gente tem que se adaptar a isso, mas continua, sim, e dá para fazer a aposta suportiva tranquilamente. Voltando agora para o assunto mais leve, Davi, eu queria saber, você como CRB, torcedor aí, é um daqueles que nem usa azul, né? Só usa na ingresso. Nem camisa azul tem. Para apostar na CRB, como é que é? Cara, vamos lá, vamos lá, eu aposto a favor do CRB, tá? Contra, eu nem precifico, nem aposto, se for preciso, nem faço. Só faço apostas contra o CRB, se for de algum tipster, ele mandar, eu vou e faço. Eu, particularmente, não faço apostas contra o CRB. Quando eu faço, eu tomo o Red, então, eu realmente não faço, tem um milhão de times para apostar, eu vou apostar contra o meu, não. tanto como também não faço apostas a favor do CSA. Isso eu falo abertamente, não tenho problema nenhum, mas se alguém mandar apostas dos que eu sigo a favor do CSA, eu faço. Mas eu, particularmente, fazer, não faço, não. Esses dias times aí tem essas dias peculiaridades para apostar. Quais são as projeções do CRB para essa temporada? Cara, as projeções, desde o início, pelo investimento que foi feito, é de acesso. na Série A, campeão alagoano, como era esperado, até pelo investimento. Amanhã, terceira fase da Copa do Brasil, se passa, nós já teremos aí mais uma porta de três milhões e meio no capital do ano. E domingo, o semifinal da Copa do Nordeste. Então, assim, acredito que já chegou onde a diretoria planejou, só que daí, conquistar o acesso são outros 500, precisa contratar, precisar ganhar, falar de casa que não ganha. Quando a gente costuma dizer aqui, tem uma ponte que é uma divisa aqui em Maceió, quando passa da ponte de Valdo Suragir, não ganha de ninguém. Então, assim, as pretensões são de acesso, mas precisa, precisa trazer algumas peças importantes nessa próxima janela para chegar no terço final do campeonato com força para subir. Boa. Eu quero saber agora no âmbito pessoal e profissional, mas uma pergunta mais aberta. Qual foi o seu maior green? Meu maior green é minha família. Hoje eu tenho uma filhinha de quatro anos, vai fazer quatro anos agora, então, assim, é a minha, meu maior green disparado, ela muda meu dia, ela é muito carinhosa, então, assim, é algo que é inexplicável, eu não consigo, eu não consigo dizer um não para ela, mas às vezes eu preciso, então, assim, é o meu maior green disparado, é minha família, minha mãe, meus irmãos, minha filha, minha esposa, então, são os principais, os principais pontos de o meu, é quem faz com que eu todo dia levante para trabalhar e esteja nessa correria. É nossa base, né, é nossa motivação diária, e no âmbito das apostas, como é que é essa relação da sua família com as apostas? Cara, eu tenho uma relação bem tranquila quanto a isso, ela sabe o que eu faço, ela, às vezes, ela até me pergunta como funciona, eu explico, teve um tempo até que pedi, eu estava sem tempo, pedi para ela planejar algumas coisas para mim, ela fez, e bem, é uma relação bem tranquila, tá, ela, hoje em dia, ela já entende que é algo bem profissional, até porque eu mostro os resultados, eu digo, isso aqui, está vendo esse ano, como foi, esses primeiros meses aqui, nós tivemos assim, e sempre nós, né, nunca eu, para mim, é como eu aprendi com meu pai, a forma de trazer a pessoa que está contigo para que seja uma vida só, tá, então, assim, tudo, tudo é transparente, tudo é demonstrado, tudo é demonstrado, e, graças a Deus, ela também entende, ajuda sempre que precisa, e a gente vai, vai tocando junto essa, essa caminhada. Isso é massa, cara, é muito importante também, né, é importante, quem está nessa área, saber conversar, saber explicar, ser transparente, né, se tem alguma coisa errada, passar, se tem alguma coisa que está indo bem, também passar, eu acho que, assim, tudo fica mais fácil, depois que você começa a materializar, claro, alguns ganhos, algumas receitas, mas, às vezes, demora acontecer isso, e você ter esse suporte, para conseguir te guiar, até chegar a esse caminho, é muito importante, né. Isso, isso mesmo, e assim, quando a gente começa, Sérgio, você sabe que a gente começa ali, aportando 20, 10, 30 reais, e assim, não tem retorno, não tem retorno considerável, diríamos assim, até você, de fato, pegar no tranco, entender, mudar um pouco sua visão, e, como você falou, materializar aquilo, você conseguir tirar algo dali, por exemplo, a viagem do Beto e Marcha de ano passado, foi pago pelas apostas, hospedagem, todo o meu gasto foi pago por aportes, eu demonstrei isso, com os números, mas então assim, quando você percebe que aquilo ele está rendendo fruto, até ele, ele motiva mais, a prosseguir, a buscar mais, e, está sempre, antenado ali no mercado. Verdade, agora eu quero saber, se já falou seu maior vinho, agora eu quero saber seu maior red. cara, nas apostas ou no geral? No geral. O maior red foi a perca do meu pai, meu pai, meu pai faleceu em 2014, esse ano fazem 10 anos, então assim, é algo que até hoje não, não existe nada, nada chegue próximo disso, diríamos assim, é algo que me faz muita falta até hoje, mas faz parte do ciclo da vida, deixou um legado gigante para a gente, nós vamos tomando conta da nossa mãe, seguindo os passos dele. Qual o seu sonho dali? Cara, o meu sonho é ter uma vida, dar uma vida legal para a minha família, ver minha mãe feliz, bem, meus irmãos, e, ter sempre, ter sempre ali a minha filha, seguindo os bons caminhos que nós buscamos, ensinar para ela. Muito bom, estamos completando aqui quase uma horinha de bate-papo, eu quero que você fale um pouco mais sobre o lado técnico de apostador, eu acho que você é um cara que utiliza, além do XG, outras coisas mais aí, não sei, eu quero que você me fale sobre isso, como que você fez ali, de dados, de coisas, até coisas até que você perceba assim, poxa, isso é importante, mas o geral não fala sobre isso, talvez, porque assim, no cenário atual, nós vemos caras muito viralizados, mas é um assunto muito superficial, do que é a aposta, e eu acredito que você pode passar um pouco do seu conhecimento, para a galera realmente poder, ó, procura esse tema, isso aqui é importante, isso aqui ajuda, tal, tal, tal. cara, hoje, como eu sou um adepto, a teoria do CLV, close line value, que é da, são das odds de fecho da Pinnacle, que é a casa considerada mais eficiente, para odds de futebol, então assim, boa parte do meu preço hoje, vem retirado das odds de fecho da Pinnacle, onde de lá eu retiro de uice, de lá eu faço alguns cálculos que, como, crio um power ranking daquilo ali para mim, e o ponto de partida do meu preço é dali, e a partir dali eu vou criando, vou incluindo, XG ofensivo, XG defensivo, vou incluindo ali, eu não costumo pesar desfalques no meu preço, mas eu olho quem são os seus desfalques do time, a importância daquele jogador, talvez eu não faça uma aposta por conta de um desfalque, mas eu deixo de fazer alguma por conta do desfalque, e, com esses dados eu, na maioria das ligas tem o mesmo peso, só no Brasil que eu mudo um pouco, porque aqui no Brasil tem um fator muito importante, que é o fator mando de campo, que em outras ligas não tem tanto, principalmente nas ligas europeias, mas nas ligas sul-americanas é um fator primordial, times como Sampaio Corrêa, por exemplo, quando eu jogo lá em São Luís, é muito difícil de ser batido, então, assim, a minha base principal é a Pinnacle, se eu não bato ali o mercado, para mim, foi um porche ruim, e não falando de apostas isoladas, claro, hoje na minha planilha de gestão de banco, eu tenho ali, estou chegando próximo das mil apostas, em dois anos, que foi de quando eu parei para usar esse método, de lá para cá, eu planejei todas as minhas entradas, então, assim, das ligas que eu trabalho, eu já vou chegando em mil, fora os testes que eu tenho dessas outras ligas, antes de entrar no meu cargo, então, assim, eu já tenho bastante dados, para tomar algumas decisões, e modificando o que eu acho necessário, eu já cheguei a incluir alguns outros dados, já cheguei a retirar outros, mas o único que se mantém ali, desde o início, são os índices das odds de fecho da Pinnacle. Muito bom. Você falou que utiliza o Power Rank do XG, é isso, Nivela? Também, Nivela. Na verdade, todos os dados que eu pego, eu finalizo eles com o Power Rank. Aí, a partir dos Power Rank de cada métrica, eu vou fazendo uma junção ali, de acordo com os pesos que eu dou para cada um, até chegar no preço final. Muito bom, cara. Eu sempre fui um cara do Power Rank, sabe? Quando eu fazia ali competições brasileiras, das menores, principalmente, nivelava as equipes, depois ia ajustando isso, a cada rodada, a cada duas rodadas, e agora eu estou também de olho nesse XG aí, mas eu nunca pensei na... Eu não pensei na... Vou colocar de cada nível ali, para poder facilitar na análise, eu acredito que vai ser bem interessante, fazer uma brincadeira para depois desse bate-papo que eu começar a brincar com esses números aí. É bem legal, é bem legal. E assim que você fala de brincadeira, é o que a gente faz no dia a dia, é testar realmente, é pôr em prática, se possível, pegar dados passados também, para acelerar um pouquinho o processo. Não é tão fácil, mas em algumas ligas é possível você acelerar esse processo buscando dados anteriores. E eu sempre busco no meu preço chegar num coeficiente final, tá? Por exemplo, eu determinei que o meu coeficiente vai de 0 a 3. O meu preço final vai chegar de 0 a 3. Então, assim, mesmo que eu trabalhe todos aqueles dados ali, ao final, o menor vai estar ali próximo a 0 e o maior vai estar ali próximo a 3. E a partir dali, eu faço os cálculos para chegar no 1x2, né? Que são as probabilidades de 1x2 que nos levam às linhas de renda que é apesiado. Muito bom. E você tem facilidade ali, você consegue tirar mais valor nas linhas mais apertadas, linhas positivas, as linhas mais esticadas. Tem algum dado relacionado a isso? Linhas positivas. Linhas positivas, com certeza, porque normalmente as linhas negativas de super favoritos são muito esmagadas e às vezes até demais, que termina gerando valor no underdog. Então, assim, historicamente até tem esses dados, a maioria das minhas aportes são underdog e away, né? São os times que jogam fora de casa. que nessas ligas equilibradas costumam aquele dupla chance, mas elas 35 costumam dar mais valor do que ir para o lado mandante. É uma coisa totalmente diferente do que a maioria dos iniciantes e aposteadores recreativos estão acostumados a fazer. O cara entra nas apostas, ele quer adivinhar resultado, quer acertar o palpite. Aí ele entende que ele, depois de um tempo, né? Ele tem que ir buscar o valor. E a maioria dessas pessoas que tentam acertar o palpite ali, ele está sempre no favorito, na linha negativa, e apostando no over. Dificilmente é um cara que aposte no under, dificilmente é um cara que está nas linhas positivas pegando o underdog ou aziga. E eu posso dizer porque eu já fiz testes, tá? O valor está no under. Maioria grande, maioria das vezes, o valor está no under. Eu fiz alguns testes com o over e under, detectei isso, só que não pus para frente porque, como eu te falei, é algo muito difícil de você extrair valor quando se trata de CLV, tá? Quando se trata de bater a linha de ficha do mercado. Over e under e ambas marcam tem uma extrema dificuldade. Então, assim, eu preferi botar um pouco de lado e focar onde de fato eu estava conseguindo extrair valor. Mas de fato, o valor está no under, tá? Muito bom, Davi. Cara, quero agradecer a sua disponibilidade de participar aqui do PodBet, interagir um pouco com a gente. Foi um bate-papo muito bacana. Daqui vai sair vários cortes que vai para o YouTube, para o Instagram e para o TikTok. Espero que o pessoal também que esteja do outro lado assistindo esse bate-papo tenha gostado, que vá nas suas redes sociais, te cobrar para você aparecer mais, criar mais conteúdo também e começar a te seguir nas suas apostas lá no Arquibancada Brasil. Eu vou deixar tanto o link da descrição do Arquibancada Brasil quanto o seu Instagram pessoal para o pessoal a gente jogar lá, tirar dúvidas e bater um papo com você. E quero agradecer ao nosso patrocinador o Aposta Ganha por estar incentivando esse projeto, esse retorno do PodBet. Cara, quero deixar o espaço para você poder passar suas considerações finais. Sérgio, quero primeiro agradecer a você pelo convite. Fiquei surpreso quando você falou comigo essa semana. Muito grato por poder conversar com uma das pessoas que eu considero referência nesse mercado, que é você. Agradecer pelo espaço, agradecer pelo bate-papo, bem legal, bem leve. E dizer que estou à disposição, não só de você, mas de qualquer pessoa que queira trocar uma ideia ali comigo, me chama lá no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, que a gente trocou uma ideia legal, que eu puder ajudar, que eu puder aprender também com quem chegar, vai ser que de extrema valia. E ele convidar para quando vier a Maceió jogar um futebol ali com a gente, tomar uma cerveja, ouvir um pagode. Sinta-se convidado e quando vier, fala comigo para a gente sentar e tomar doce. Com certeza. É o que eu falei para o Matheus, né? Estou fazendo aqui online, mas em breve se surgir a oportunidade vamos fazer presencialmente também, até porque presencialmente a gente tem a oportunidade de tomar uma cervejinha que fica mais à vontade e aí interagir com o público também ao vivo. Então se surgir essa oportunidade pode ter certeza que eu vou fazer o convite para a gente fazer esse pod-bet presencial também. E aí é isso aí, cara. Pode ter certeza que eu vou fazer. O futebol eu sou... Eu sou... Eu sou muito bom não, mas eu vou dar uma treinada. Mas eu vi que você joga a bola então desenrola. Tem para o canal. É diferente. O domínio é diferente. Eu quero começar rápido. Mas é isso aí. Valeu, Davi. Muito obrigado, cara. E até o próximo pod-bet. Até mais. Valeu.